Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos ao canal olha você não sabe como eu fico muito grato pela sua participação aqui no canal Deus é muito bom é olha deixa eu deixar bem claro a todos vocês que estão me assistindo o próprio canal aqui é o título olha o que está falando Deus é muito bom e aí e aqui nós estamos apresentando aqui ó os trabalhadores aqui a gente está na casa de alguém né aí está ajudando alguém que precisa de ajuda é muito bem pessoal e aqui nós estamos vendo também aqui umas pessoas visitando um enfermo no hospital né vocês estão observando isto olha se prepara porque esse vídeo é pesado não é qualquer um que vai aguentar assistir esse vídeo até o final aqui você tá vendo umas pessoas uma pessoa melhor falando com vários dinheiros aqui várias cédulas e vários valores na mão ou nas mãos né é para doar para alguém certamente é isto observamos aqui aqui nós estamos vendo uma senhora com a cesta básica né aqui levando ou para sua casa ou para alguém que está em necessidade mas espera aí vamos voltar aqui na construção o que você me diz aí né do amor ao próximo hein é vamos lembrar um pouquinho que está escrito lá no primeiro mandamento que diz o profeta Moisés nas tábuas de pé de pedras até errei agora vou falar nas tábuas de pedras né que Deus escreveu com os relâmpagos né qual é o primeiro mandamento você sabe amarás o senhor teu Deus de todo o teu coração de todas as suas forças de todo o teu entendimento e o próximo como a ti mesmo é isto aí depois veio Jesus depois de muitos anos que se passaram e disse amai vós uns aos outros como eu vos amei o que você pensa que que é o amor né afinal de contas o que você pensa o que é o amor fraterno porque o amor esse amor aqui do mundo acaba por segundos inclusive por dinheiro né é infelizmente a verdade é essa não é não olha você sabe o que quer dizer o amor ao próximo exatamente o que essas pessoas aqui que estão sendo apresentada nessas fotos estão fazendo né ah mas eu preciso te falar uma coisa também muito importante você que se diz ser crente né porque crente até o diabo diz que é né tem muitos que se diz cristão tem outros que estão lá atrás da tribuna dentro das igreja né né não vou citar o nome de religião não primeiro que religião não salva ninguém né e outra não posso fazer discriminação de ninguém nem excepção de pessoas é verdade mas muitos estão lá atrás das tribunas né pregando o amor ao próximo né e cadê não está funcionando tem muitas igrejas aí que não está funcionando tem muitas que funcionam Mas tem muitas que não Não é isso mesmo? Esse é o amor ao próximo Este é o amor fraterno Ah, deixa eu te lembrar Também uma coisa muito importante Visitar os órfãos Aqueles que estão internados nos hospitais Fazer oração por eles E você tem feito tudo isto? Você pode estar perguntando E ele faz? Ó, veja bem Esse canal aqui você nem imagina Esse canal aqui exatamente Poxa, vou falar assim de uma vez Se vocês todos imaginassem Por que foi feito esse canal Esse canal já tinha batido as 4 mil horas É ué Já tinha sido monetizado Porque esse canal ele é exclusivo É um canal para ajudar todas as pessoas Que estão em necessidade Em todos os sentidos Vocês queiram saber Ah, antes que eu me esqueça Deixa eu falar uma coisa aqui também Olha, o que a sua mão direita faz A esquerda não vem a saber Está sabendo? Isso aí foi Jesus que disse aos seus discípulos Não toca trombeta Ah, já sei Você está passando por necessidade Você está passando por provas Igual a pessoa que você está ajudando Não é isso mesmo? Que também talvez esteja pior do que você Ah, não Critique não Olha, faça Aquele que Deus manda você fazer Quietinho Não comente nada Muito menos com essa pessoa Que você está ajudando Porque senão Não vai adiantar nada Viu? Você está fazendo tudo em vão Você está perdendo o seu tempo Você sabia disso? É isso mesmo que eu estou falando Porque eu estou dentro das escrituras O que que diz a palavra? Hein? Vou te dar um lembrete aqui Todos os dons vão cessar Tá? Menos a caridade Ó, quer saber de uma coisa? Você pode dar até seu corpo Para ser queimado De tanto crente que você diz que é Ou cristão Mas se você não tiver amor ao próximo Ah Não vai adiantar nada Viu? Você vai ficar aqui no mundo Viu? E você não fica comentando com ninguém Aquilo que você faz com o seu próximo Ou para o seu próximo Para ajudar ele Porque sabe de uma coisa? Ó, saiba tu Vou falar melhor Saiba tu Que o diabo está escutando Viu? Então é melhor você ficar quietinho Se Deus te manda fazer alguma coisa Se alguém te pede alguma coisa Olha Se você puder Ajude Mas se você não puder Seja franco de coração Porque Deus conhece o seu coração Sabia disso? Deus sabe se você está falando a verdade Ou a mentira Tá? Se você puder Você ajuda E se você não puder Você não ajuda Mas também não fica falando Porque se você falar Você sabe, né? O inimigo escuta E vai botar pedras de tropeço No seu caminho Né? Olha Veja bem Muitos que tem o título aí De diáconos Ei diáconos De todas as igrejas Ó Aqueles que estão fazendo Alguma coisa Para ajudar os seus próximos Não digo nada Está fazendo a sua parte Você está fazendo Para você mesmo Não pense que você está fazendo Para o seu próximo não A palavra fala Que você faz para o próximo Mas você está fazendo Para você mesmo Para você ganhar a salvação Da tua alma Ah Você que está ajudando aí Né? É O seu próximo Com a cesta básica Seja quem for você Até mesmo uma entidade aí Né? Do governo Aí Ó Isso aí chama-se Amor ao próximo Né? É isso mesmo Olha pessoal É por isso que exatamente Eu estou aqui no canal Deus é muito bom Você não sabe nem porquê Né? Eu já falei E vou falar de novo Todo o dinheiro que entrar aqui Depois que eu for monetizado Exatamente Que é convertido em real Né? Que o YouTube É maravilhoso O YouTube É uma pessoa É uma empresa Melhor falando É Bastante rígida No que é certo E isso é certo Tem que ser rígido mesmo Tem que ser certo Está entendendo? Mesmo as pessoas Não sendo certo Nós não sendo certo Porque nós somos imperfeitos Não tem ninguém perfeito Neste mundo Mas vamos se colocar Né? Pegando o exemplo De Jesus Né? Vamos fazer o possível Para nós chegarmos A perfeição Ser perfeito Ajudar o nosso próximo Numa construção De uma casa Levando material Né? É isso aí Né? É claro Que aquele que não tem Vai ficar em paz Vai esperar aparecer Deus preparar Para ele ajudar Não fica tudo Para você não Reparte no meio Né? Meia, meia Divide Né? Que eu tenho certeza Que Deus vai te abençoar Muito Tá bom? Assim E outra coisa Que eu vou te falar Olha só Não seja egoísta Né? É Não deixe esse espírito Tomar você não Do egoísmo Né? Da soberbidade Não vai levar você A lugar nenhum Só aquele lugar Que eu não quero falar Porque você sabe Que aquele que foi expulso Para onde ele foi Né? É E não tem retorno não Né? E o dia dele Está chegando E ele está levando Muita gente como ele Né? Não precisa eu falar Aqui o nome Mas faça o bem Faça o bem As pessoas Sem falar para ninguém Que você fez Fala só para Deus Dobre o teu joelho Ele não fala Nem com a tua esposa Nem com o teu esposo Nem com os teus filhos Ó Entre você e Deus Sabe por quê? A salvação é individual Tá? Você não vai poder salvar A tua família não E nem a tua família Vai poder salvar você Se você está gostando do vídeo Se você estiver gostando Faz o seguinte Deixa um like aí Né? Porque você vai ajudar O canal a crescer Ah sim Se inscreva Se você não for inscrito Também Compartilha Que é muito importante A compartilhação Porque faz o canal Crescer Eu estou falando Alguma mentira aqui? Por algum acaso? Eu estou falando Aqui a verdade Vou te contar Mais uma história Aqui rapidinho Né? Vamos parar Aqui nessa foto Você lembra do apóstolo Paulo Quando lá houve Aquele naufrágio É É isto aí Aonde ele foi parar? Na ilha de Malta Né? E lá só tinha bárbaros Né? É isto aí E eles ficavam Tudo observando O apóstolo Paulo Porque ele já sabia Que ele fazia parte Do cristianismo Se você não sabia Fica sabendo Né? E ele estava esquentando Lá uns gravetos Lá colocando fogo Lá nos vídeos Lá nos negócios Lá Porque vídeos é graveto Né? E naquele exato momento O apóstolo começou a ajudar E subiu uma daquelas vidas Ali ó E mordeu o dedo dele E Ou melhor A víbora, né? Víbora Mordeu o dedo dele E todos que eram Mordidos por aquela víbora Inchavam e morriam Mas não aconteceu isso Com o apóstolo Paulo Não Eles até achavam Que ele era um deus Ah E você não sabe O que aconteceu Será que você sabe? Você examina as escrituras? Ah Tomara que sim Ele foi lá na casa Do pai de público Olha só E orou E o pai de público Ficou curado Né? E vinha muitas pessoas De vários lugares Ali pra Paulo orar E ficavam curados De suas enfermidades Ah Na hora que Paulo ia viajar O que eles fizeram? Eles deram um bocado de coisa Inclusive alimentação Pra ele levar Tá vendo? Isso chama-se amor ao próximo Caridade Né? Olha Todos os dons vão cessar Quer saber Quer saber, né? Ou você já tá sabendo Porque você tem a Bíblia Né? Menos a caridade Ah Eu sou tão crente Eu não perco o culto É? Você não peste? Tá bom Ah Eu olho todos os dias De tarde De noite De madrugada É meu amigo Minha amiga É assim que eu posso te chamar Aqui dentro desse vídeo Né? Mas se você não tiver a caridade Né? Se não tiver uma boa obra Você tá perdendo seu tempo Ah Eu tô na igreja todo dia Tá? Ah Sim É Lembra o que eu falei Não me lembro se eu já falei isso Mas eu vou falar de novo Crente Até o diabo diz que é Né? Agora anda de acordo Com a palavra de Deus Pra você ser salvo Pra Deus salvar a tua alma Tá bom assim esse vídeo Pra vocês? Ah Deixa eu falar outra coisa Se tiver de falar a verdade Eu vou falar Ah Não vou esconder não Atrás da mentira De jeito nenhum E nem muito menos Atrás da verdade Eu vou colocar mesmo Pra falar mesmo O que é certo É certo O que é errado É errado É mentira É mentira É verdade É verdade E eu estou aqui Do lado da verdade Estou aqui apoiando Aqueles que estão Do lado da verdade Tá certo? Bom Se você gostou Né? Louvado seja Deus Se você não gostou Tudo bem também Louvado seja Deus A sua consciência Que manda Né? É isso A sua consciência Pertence nem a mim não Pertence a você E a Deus Tá bom assim? Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Deus seja louvado Amém Eu não sei a próxima Pert→ Amém Têm